Olá galera do YouTube, aqui é Nightmare Shadowfred, continuando com a nossa série do FNAF World, eu né, vamos ter que derrotar aquela merda de novo, é né, tem uns 3 dias assim que eu não posto vídeo da série, mas estamos aqui continuando, deixa eu colocar um pouco mais pra cá, é, tem que derrotar essa merda de novo. E o Foxy, seu viado, que coisa absurda, pelo menos agora eu estou com mais sorte, sorte, sorte é meu sobrenome, só que não, vamos lá, esse autotipe é filha da mãe, Vamos lá, isso Foxy, isso! Vamos, vamos, vamos! Vamos lá, o autotipe é quase morrendo, ele vai morrer, ele é um bosta, depois que isso você tenta de novo, né. Bem galera, eu vou, eu acho que eu vou cortar o vídeo, por causa que vocês não vão querer eu conversando com o Freddy, ou eu andando no sub-tune, coisa que vocês já sabem, já viram em outros vídeos, e que muito provavelmente meu computador vai demorar um tempão pra carregar, então eu volto. Ô galera, apareceu o Ballon Boy aqui, aí eu voltei a gravar. É mesmo, é? Eu vou ter que matar o Ballon Boy, vou falar que não é o João Vitor, o Ballon Boy. Ballon Boy, esse foi um boi com dor de garganta e cagando sangue. Que merda hein, todo dia tem uma merda. Mas vamo lá, Ballon Boy morre capeta, prego. Vamo lá, Mango, Ballon Boy. Então, voltando com o procedimento, daqui a pouco eu volto. E também, antes de voltar, eu só quero avisar aqui, ó. Você pode ter percebido que esse número aqui aumentou. Foi por causa que eu achei alguns baús, acho que foi dois normal e um dourado, foi, eu fiz algumas lutas. Eu só vou passar por aquilo ali, ó. E falar com o Fred e daqui a pouco eu volto. Galera, voltando novamente, aqui ó. Eu matei o Tipper daqui por causa que se não ficaria muito repetitivo pra vocês, né. Ver dois Tippers morrendo. E começou uma luta. Vocês podem ver, eu coloquei o Ballon Boy. Deixa eu só matar esse bicho. É, e vamos voltando aqui, eu vou entrar na mina. E não, eu não vou pegar o chip vermelho ainda. Nossa, tem uma gaguejada aqui. Gaguejada a monstra. Morre, bicho. Totemola. Totemola não, morre. Ah, morreu. Faleceu. 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 Vamos ver. Deixa eu só gravar o negócio da neve aqui. Ó, gente, vocês acham que eu tô muito lento? É por causa que eu tô gravando com a mão aqui. Me desconcentra logo, do tipo assim. E o Ballon Boy meio que tá no nível 1. Por causa que eu esqueci de colocar ele pra lutar contra o Auto Chipper. Você é burro, cara. Porque eu sou... Né? Aí, faleceram. Agora dá nível 3. Ou 4. Não sei se ele tinha passado antes. Não tá coisa lá. Isso é muito forte. Run. 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 Eu vou se zoar enjoado agora. Começar enjoadíssimo já. É, ué. Atacar o queijo dá sorte, né? Então, só sorte. Cara idiota, velho. Olha lá. Tá cor onde... Não tem mais. Vai, Pantanfroid. Não era pra dar um ataque no Pantanfroid, não. Era pra Pantanfroid dar um ataque. Nossa, o vídeo tá muito escuro. Da próxima vez eu melhora. E morreu. Agora o Balloon Boy não tá mesmo no nível 1. É o nível 500, mais ou menos. Você é burro, cara. Mentira. Não é pra tanto. Exagerei. Muito ainda. Hum, novo personagem. Witcher Utica. Tá dando pra porra. Tá. 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 Ia dar. Mãe. Vamos lá, gente. Véio, não tem nenhum que dá screw, velho. Não, fodeu. Não, se matou o Pantanfroid, fodeu. Seu filho de uma puta. Run. Gente, quando eu conseguir matar ela, eu volto. Consegui matar ela. Deixa eu equipar ela aqui agora. Aqui, ó. Consegui matar ela. Colocar ela no lugar do Bonnie. Tirar o Toitica e colocar o Bonnie. Vou cortar agora pra quanto carregar. Nossa, esse vídeo tá tendo muito corda, hein? Porra. Mas eu vou cortar. Pressione a Nenchalede de novo, gente. Pantam Ballon Boy. Vamos ver. Vamos tentar matar o Pantam Ballon Boy. Vamos ver. Eu vou ficar meio calado agora pra tentar matar ele e me concentrar. Daqui a pouco eu volto a falar. Faleceu. Nossa Senhora, que sorte. Mas voltou. Aí eu só vou pegar o segundo relógio e conversar com o Fredbear. E aí eu vou matar o Homem de Neve. Só pra terminar o vídeo. E é nóis. Voltando de novo, com esse vídeo cheio de corte. Que coisa absurda. Agora vamos matar o boneco de neve, o Balser. E tem um baú dourado lá em cima. Eu vou pegar ele. Primeira vez que eu tô usando é Ballon Boy. Pantam, Pantam Ballon Boy com o Pantam Freud na mesma equipe. Primeira vez. É mesmo, é? Será que fica bom assim? Acho que fica. Vamos lá. É o Balser, é o... É o Bowser, é o chefão do Mario. É, ué. Vamos lá. Tá faltando vir a Nain Challenge de novo depois que ele morrer. Que faltava, né? Deixa eu ver mais pra cá, pra ficar melhor. Será que você tá usando de novo essa porra? Não, meu... Não, meu... Não, meu... Meu cheirosinho, meu pantãozinho, meu pântano de Fred, velho. Que merda, hein? Não. E morreu. Voltando aqui rapidinho, que tinha parado eu por causa que excedeu o limite de gravação. Eu só vou pegar esse baú aqui. E falou, galera. Mais um vídeo aqui acabando e... Tchau! Todo dia tem uma merda.